Bom dia ainda para vocês, vamos continuar aqui no palco Pátia, falando hoje sobre investimento e agora a gente vai ter uma jam session discutindo como a tecnologia pode mudar o mundo e transformar tudo disruptivo. Então aqui eu queria chamar o Luiz Calado, Luiz Calado é o segundo grupo da Economist, é um dos mais respeitados economistas brasileiros, referência em mais de 200 matérias publicadas no Brasil e no exterior. Em seus livros e palestras ensina economia de forma incolgadora e fácil de aprender. Bem-vindo, Luiz, e aí você convida os seus colegas aqui de palco. Obrigado. Bom dia a todos e a todas, um prazer aqui voltar a falar com vocês. Queria chamar Rodrigo Ked, que é o presidente da IBM do Brasil, ele fez toda uma carreira na IBM, trabalhou três vezes no exterior pela companhia e excelente palestrante aí, colega. Obrigado, Rodrigo. E depois a Ana Paula para fazer a segunda palestra e no final a gente vai fazer um debate aqui. Alô? Bom. Bom pessoal, bom dia. Eu soube que teve uma festa ontem, então... Eu queria falar para vocês de dois assuntos que eles estão relacionados. Um é quem é a IBM, que eu acho que pouca gente conhece. Apesar da gente ser a maior empresa de tecnologia para empresas do mundo, a gente fatura mais de 100 bilhões de dólares no mundo, a gente tem mais de 400 mil pessoas, 15 mil pessoas só no Brasil, há 21 anos a empresa que mais registra patentes do mundo, pouca gente conhece porque a gente trabalha para as empresas, a gente não trabalha para o consumidor final. Então, muitas das coisas que foram inventadas, não só ao longo do século XX, mas agora no século XXI, saíram nos nossos laboratórios. Muitas dessas empresas, são empresas super legais de internet, compram e compraram nossas patentes. Então, eu queria mostrar um pouco da história da tecnologia e para onde essa tecnologia vai estar levando a gente nos próximos 5 a 10 anos. A gente normalmente fala que a tecnologia, a cada 30, 40 anos, passa por uma onda muito disruptiva. A primeira começou 100 anos atrás, com a introdução daquelas máquinas tabuladoras. A IBM veio para o Brasil nessa época, em 1917, a gente tem quase 100 anos de Brasil, justamente para, contratado pelo governo, porque a gente tinha essas máquinas tabuladoras, que eram máquinas, chamavam máquinas de cômputo, máquinas de contar, e a IBM veio para o Brasil para fazer o censo de 1920. O censo de 1920, sem essas máquinas, ia levar 10 anos, com essas máquinas, 2 anos. De lá para cá, a gente começou a fazer muita coisa. Pouca gente sabe, mas a gente vendeu fatiadoras de frio, balança. O nome original, IBM, vem de International Business Machines, máquinas de negócios internacionais. E pouca gente sabe disso. Então, logo depois do início do século passado, a gente começou a vender essas fatiadoras, balança, relógio de ponto, relógio, pouca gente sabe, mas o relógio da Central do Brasil foi um relógio que a IBM fez e a IBM instalou em 1943. Depois disso, a gente diz que aconteceu a segunda era da computação. Nessa época, dessa primeira fase, computação era computar mesmo, era contar. O nome original da IBM, que depois de 1924 mudou, era CTR, Computing Entablating Recording Company. Porque era uma empresa de... o nome já falava de uma empresa de computação, mas computação naquela época era só contagem. Lá pela década de 50, 60, entra a segunda era, que é bastante disruptiva para as empresas, que era da programação. Então, as máquinas passaram a ser programadas. Daí em diante, a IBM entrou numa fase super interessante, super interessante de invenção. Então, aqui eu botei alguns exemplos. A IBM inventou o código de barra, a IBM inventou a patente do código de barra, foi da IBM, a IBM inventou a tarja magnética do cartão, que a gente usa até hoje. A gente inventou a tecnologia para cirurgia laser ocular, a gente inventou o PC em 1980. E é engraçado, porque quando a gente deu o nome, o nome foi dado por nós, PC, Personal Computer, a gente deu o nome porque a gente achava que o computador pessoal ia ser pessoal, não ia ser alguma coisa que ia ser usada nas empresas. E esse foi até um vale na nossa história, porque lá pela década, final da década de 80, início da década de 90, a computação, os computadores estavam sendo usados no trabalho. Na época que eu entrei no IBM, a gente ainda usava, eu tenho mais de 20 anos de IBM, a gente ainda usava os terminais, era tudo na cloud. A gente não chamava disso na época, mas todos os aplicativos eram tudo rodados no servidor central. Já no final, já no final dos anos 90, a gente começou a entrar e dar os primeiros passos em alguma coisa que daqui a pouco, vocês vão ver, vai mudar completamente a vida das pessoas. Lá no final da década de 90, a gente criou um sistema de inteligência artificial e desafiou o campeão mundial de xadrez, que era o Gasparov, para um duelo e o computador conseguiu vencer o Gasparov. Esses foram os primeiros passos de inteligência artificial que a gente hoje dá o nome de computação cognitiva. E eu vou falar mais sobre esse assunto no final, porque isso eu acho que vai ser a realidade da vida de todo mundo nos próximos 10 anos. De lá para cá, a gente começou a mudar muito o nosso portfólio de negócios. A IBM ainda é o maior vendedor, é líder em venda de servidores, líder no mercado de softwares e é líder no mercado de serviços, de novo, para as empresas. Em 2004, a gente tomou a decisão de sair do negócio de PC, que a gente mesmo tinha inventado, que a minha nossa cabeça tinha virado um negócio de commodity, um negócio em que você não tinha mais margem, um negócio que era só uma batalha de preço e você não tinha muito mais tecnologia. Você pega uma máquina com o mesmo HD, com a mesma memória, com o mesmo processador, pode ter uma mais bonita que a outra, mas no fundo é mais ou menos a mesma coisa, então a gente resolveu sair desse negócio. A gente vendeu várias empresas, a empresa de LCD, a divisão de HD, a divisão de ponto de venda, quando você vai no supermercado, ainda tem muito supermercado e que ainda tem ponto de venda no BN, a gente vendeu isso tudo e comprou, desde 2000 para cá, provavelmente cerca de 150 empresas. Quase todas essas empresas são empresas de software. E agora a gente está investindo pesado no que a gente chama de computação cognitiva, que são computadores que têm a capacidade de entender fala, entender escrita sozinho e ter diálogo. A inteligência artificial no sentido mais amplo da palavra, eu vou mostrar alguns exemplos do que a gente está usando hoje, o que a gente está fazendo com a tecnologia. Se você pegar as maiores empresas do Brasil, as maiores empresas do mundo, elas usam as nossas soluções de Big Data, elas usam as nossas soluções de rede social corporativa, toda a gente sabe disso. Eu sou um usuário ardente de Facebook e Twitter, mas as empresas, dentro das empresas, elas têm uma necessidade diferente, elas precisam de uma rede social corporativa. Ela é menos orientada à foto, mais orientada à colaboração, à comunicação, ao envio de documentos. E se você pega as empresas da Fortune 100, as 100 maiores empresas dos Estados Unidos, 65 delas usam a nossa solução de rede social corporativa, que se chama Connections. Petrobras, por exemplo, que é uma empresa gigantesca, usa a rede social da IDM. Quem sabe o que é essa foto aí? O mundo está mudando em uma velocidade louca. Isso é o conclave de 2005. Isso aí é a eleição do Papa lá em 2005. Essa aqui é em 2013. São só oito anos. Mas isso mostra o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje. A nossa sociedade está virando uma sociedade totalmente conectada. A computação está em todo lugar. O teu smartphone hoje tem mais poder que um PC de alguns anos atrás. Com a capacidade das empresas de telecomunicação hoje, você se conecta de tudo quanto é lugar, em qualquer momento. Então, a gente sempre brinca dizendo que hoje a tecnologia é social. Hoje a gente diz que é tudo em tempo real. Trabalho, ambiente de trabalho é qualquer um. Se você pegar hoje na Ebena, a gente tem mais de 16 mil pessoas trabalhando. Eu tenho um número enorme de pessoas que trabalham em casa. Idade média, as pessoas, porque a gente é uma empresa centenária, as pessoas não sabem disso. Mas a gente tem uma idade média de 30 anos nessas 15, 16 mil pessoas. E somos a maior empresa de tecnologia do Brasil. E também você tem uma nova geração. Se você falar hoje, na minha, quando eu entrei para a Ebena 20 anos atrás, a comunicação toda era feita por e-mail. Eu era um garoto, eu tinha e-mail pessoal, eu me comunicava com meus amigos através do meu e-mail pessoal. E em casa, não tinha nada, em telefone, nada... Esse conceito de mobilidade é um conceito mais novo, vocês viram na foto. Essa nova geração, ela se comunica de outras formas. Existem, a gente diz que existem quatro grandes tendências que vão prevalecer para a sociedade e para as empresas de tecnologia. E isso vai mudar a forma como as pessoas trabalham e interagem em ETC. A primeira é cloud. A primeira é cloud. Hoje, cada vez mais, as pessoas vão concentrar tudo na nuvem. A segunda é mobilidade. A terceira, analytics. E a gente diz e repete isso consistentemente, que dados, tudo relacionado a big data, vai ser o que vai fazer a diferença na competitividade das empresas lá na frente. e tudo que é relativo à mídia social. Aí vocês devem estar perguntando, putz, mas me dá um exemplo, me dá um exemplo de o que vocês estão vendendo, me dá um exemplo de soluções de big data, de mídia social. O que você quer dizer com isso? Porque quando a gente fala de big data, às vezes as pessoas me dão um exemplo, quando a gente fala de mídia social, as pessoas acham que é Facebook e Twitter, é também. Mas tem muito mais do que isso. Então eu vou mostrar para vocês dois exemplos. O primeiro exemplo é um vídeo que a gente fez para a Copa das Confederações. Um projeto, na verdade, esse é só um vídeo que virou um rite no YouTube, porque tem mais de um milhão e meio de views. A gente resolveu criar um aplicativo para o técnico da seleção brasileira, para o celular dele. Isso foi exibido durante os jogos da seleção brasileira na Band. E é uma solução que analisa o sentimento do torcedor brasileiro em relação a cada um dos jogadores real time, ao vivo. Então o sistema vai ler todos os tweets que estão sendo colocados durante o jogo. A gente lê esses tweets. E o mais interessante é que não é uma análise de dados. Aí você precisa de um algoritmo com inteligência artificial por detrás, porque as palavras têm sentidos diferentes, elas têm conotações diferentes dependendo do contexto. Então, por exemplo, uma palavra que apareceu muito nos jogos da seleção foi Jesus. E Jesus é escrito de 15 formas diferentes. Jesus, quando aparece no contexto do futebol, é uma coisa negativa, porque transmite aflição. O cara só fala em Jesus no jogo quando ele está nervoso. Então, você construir um algoritmo que consiga ler isso tudo é uma coisa complicada. As pessoas tweetando, e a televisão mostrava o que estava se falando do Neymar, o que estava se falando do Hulk, e mostrava minuto a minuto esses milhões de tweets, o que era positivo e o que era negativo, e mostrava em gráfico. Você imagina o poder disso, por exemplo, em um debate presidencial, agora, para as eleições desse ano, na TV. Alguém vai lá, faz uma pergunta, o cara dá a resposta, e no mesmo, instantaneamente, a gente sabe se a população aprovou ou não aprovou a resposta dele. Sem ninguém, tem que apertar nenhum botão, só que as pessoas estão botando ou no Twitter ou no Facebook. Isso você tem big data aí, mídia social, porque a fonte de dados são as redes sociais. Tem o conceito de cloud, porque tudo roda hoje no Macloud. E tem o conceito de mobilidade, porque a gente criou um aplicativo para o Filipão, para ele poder ter durante os jogos. Eu ficava assistindo o jogo, vendo se ele olhava a porcaria do negócio ou não. Ele ficava olhando, obviamente, para frente, mas o assessor dele estava tentando entender o que estava acontecendo. E mais importante do que isso, quando você entra e você consegue começar a criar correlações, tá bom, por que o Hulk teve 80% de rejeição o tempo todo? Aí você começa a juntar três ou quatro palavras que elas aparecem consistentemente, ou três ou quatro sentimentos, e você começa a entender a opinião das pessoas em relação àquele jogador. Da mesma forma, eu falei, poxa, por que o Hulk tem consistentemente 20% de aprovação nos jogos? Eram as mulheres que elogiavam o traseiro do Hulk. Então, é uma coisa engraçada, mas quando você entra e começa a analisar os dados, os dados começam a te dar alguns insights que você não ia ter naturalmente. Então, eu vou me pedir para mostrar um vídeo, que é um vídeo que a gente fez como propaganda para esse negócio. É um vídeo bastante interessante, totalmente diferente. Bota um vídeo aí. Agora, tudo o que você fala, o treinador pode escutar. O treinador pode escutar. Conheça aí, uma ferramenta da IBM que analisa o que é falado no Twitter e aponta o que ninguém de torcedores sugerem para a seleção. Seja você também um treinador auxiliar. A gente quis fazer uma brincadeira e tentar colocar de forma mais tangível todas as soluções que a gente tem. Às vezes, as pessoas olham para a gente e falam IBM vende computador ou vende? Se você pegar o que... Todo mundo aqui deve ter conta em banco, com certeza estão rodando em software e em servidores da IBM. Menor dúvida. Quando você faz uma compra no supermercado, menor dúvida. Elas estão rodando no software e estão rodando no computador da IBM. Mas a gente é muito mais do que isso. Existem soluções que são fornecidas para as empresas. Soluções de Big Data, soluções de mídia social, soluções de cloud, soluções de mobilidade. Esse é um exemplo do que tipo de coisa a gente está fazendo. Então, a gente está vendendo esse tipo de coisa para a empresa. O poder disso é numa empresa de varejo, numa empresa que quer lançar um produto, para saber o que está acontecendo com esse produto, com essa empresa. Existe uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que ela é mais futurística do que o que a gente mostrou agora. É sobre computação cognitiva e vocês vão escutar cada vez mais e mais e mais as pessoas falando disso nos próximos cinco anos. O que é computação cognitiva? A capacidade dos computadores aprenderem sozinhos. A gente brinca que os computadores vão começar a pensar. A gente lançou essa tecnologia dois anos atrás num jogo americano, da TV americana, chamado Jopper, que é um jogo de perguntas e respostas e no qual o apresentador lança um tema, três pessoas concorrem, não são temas triviais, então não é assim. Quem foi o capitão da seleção brasileira na Copa de 70? São perguntas muito mais profundas, tem pegadinha, tem correlações, tem gíria, tem semântica, tem piada e você tem que acertar a resposta. A gente botou um computador para competir com os dois principais campeões, o computador escutava a pergunta e o computador apertava o botãozinho eletronicamente e respondia na frente dos outros dois. E o computador obviamente errou algumas vezes, mas ganhou o campeonato com os dois principais, 50% das respostas e os outros dois campeões ficaram com 26%, 24% cada uma. Aí você vai virar e falar pô, mas tá bom, a IBM inventou um sistema, um negócio de inteligência artificial para o jogo da televisão? Não. O buraco é muito mais profundo do que isso. O que a gente está usando essa tecnologia hoje? A gente está usando essa tecnologia para fazer diagnóstico do câncer e tratamento e determinação do tratamento do câncer dos Estados Unidos. Por quê? Existe uma base enorme de dados hoje existentes nos hospitais, nas universidades, nas clínicas médicas. De vez em quando a gente se depara numa situação que a gente fala poxa, só o quarto médico acertou o que fulano tinha. Porque é uma situação complicada, os três médicos erraram. mais da metade dos diagnósticos na área de oncologia estão errados. E a gente se juntou com o corpo médico de diversas universidades e centros médicos e desenvolveu essa tecnologia. Então, o que acontece? Hoje, você tem o mapeamento inteiro da pessoa em algumas áreas dos Estados Unidos, todos os exames e você tem uma base de dados com histórico de todos os tipos de câncer, todos os sintomas, todo o progresso. Então, você coloca no sistema todos os exames da pessoa, o sistema vem e traz, olha, existe 95% de chance da pessoa ter isso e esses são os motivos e esse é o tratamento. Daqui a cinco anos, quando você ligar para falar com o call center, para reclamar da tua conta do telefone celular ou para reclamar da tua TV a cabo, você não vai falar com uma pessoa, você vai falar com uma máquina. Hoje, você ainda tem algumas empresas que estão começando a botar os primeiros passos você falando com uma máquina e reconhecendo voz, mas ela não é inteligente, ela é só lógica. Lá, a pessoa vai entender o que você vai falar e não vai ter nenhum problema de te dar a resposta certa porque instantaneamente ela tem absolutamente acesso a tudo. Então, quando a gente fala de tecnologia, a IBM está numa, a gente tem uma visão de que nosso propósito é ser essencial é transformar o progresso da sociedade e das empresas. O homem não teria pisado na lua, se você olhar lá em 1969 quando o homem pisou na lua, metade dos jalecos lá da sala de comando eram jalecos pendurados, eram jalecos da IBM. Então, nosso grande objetivo é conseguir fazer uma sociedade melhor. A gente investe por ano 6 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, tem mais de 3 mil cientistas com doutorado e pós-doutorado trabalhando em coisas desde desenvolvimento de um chip mais rápido até essas soluções em tecnologia que vão poder melhorar e fazer a vida das pessoas melhor. Bota o vídeo do Watson. A gente deu o nome para o sistema de Watson que é o nome do nosso fundador. Dr. Mark Norton, a clinical oncologist, is preparing to see a patient. He logs into the electronic medical record and instead of spending time trying to find relevant information, he uses the IBM Watson Oncology Diagnosis and Treatment Advisor. He pushes the Ask Watson button and Watson analyzes the patient data against tens of thousands of documents from its vast body of medical literature. Dr. Norton starts with the Case Information tab where Watson has pulled out the relevant information as well as suggestions for additional information to gather. Moving to the Test Options tab, he sees tests that Watson suggests that he consider ordering. He presses the Evidence button to see the reasons why Watson suggested the first test. Then he drills down further into a specific reference that supports the suggestion. Once the results of the tests come in, Dr. Norton presses the Treatment Options tab to see a panel of suggested confident scored treatments. He also sees a list of clinical trials to consider. Again, he reviews the supporting documentation by pushing the Evidence button. Dr. Norton has new information to add to the case, so he pushes the blue Watson avatar on the bottom and speaks directly into the microphone. He makes sure that his words have been transcribed correctly and submits the new information. Watson returns a revised set of confidence scored treatment suggestions that take the new information into account. It also updates the list of clinical trials to consider. Shifting gears from Dr. Gordon's role to that of a hospital or health plan administrator, the advisor provides a customizable dashboard showing key performance indicators like where the advisor is being used, how it's performing, and what information sources are most useful. The administrator can drill down into the data more specifically to get more details, such as performance over different time spans, metrics, and specific types of cancer, or in this case, a narrower geographic area. This is just one of the many areas that Watson's cognitive capabilities can be applied to help people live and work in better ways. Existe um outro exemplo que eu não trouxe, mas que eu acho superinteressante que o Calado já conhece, a gente sentou, logo que Eduardo Paes foi eleito lá no Rio de Janeiro, ele chamou a gente para sentar e conversar, e falou, como é que a tecnologia pode me ajudar a administrar a cidade melhor? Bom, começa que a cidade não tinha um centro de comando, você imagina que você tem desde polícia, defesa civil, você tem guarda municipal, você tem a empresa de água, a empresa de luz, a gente desenhou construir um centro de comando, em que 90 órgãos da cidade estão todos integrados com câmeras e com tudo, e você consegue saber o que está acontecendo na cidade. Isso é legal, mas o mais legal é o que está por detrás disso. A gente, além de ter instalado um sistema que faz toda essa consolidação e consegue fazer a gestão da cidade para ele, a gente fez uma outra coisa. Ele falou, qual é o teu maior problema? O meu maior problema é chuva. Quando chove na cidade do Rio de Janeiro, alaga e um monte de gente morre e eu não consigo prever quando vai chover. O Rio é conhecido pelas chuvas e pelos alagamentos. Então a gente virou e falou, bom, se a gente conseguir prever quando vai chover, funciona? Ele falou, funciona, mas para isso eu tenho clima.tempo.com.br climatempo.com.br Não, 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 você não está entendendo. Tem uma coisa que a gente pode fazer que ninguém tem. A gente já fez isso para a cidade de Nova York. A gente consegue criar uma previsão meteorológica de alta resolução para você e te dizer com uma curiosidade de 48 horas quanto vai chover com a precisão do raio de um quilômetro. Então você consegue virar e falar, vai chover na Praça da Bandeira, vai chover ali na região do Maracanã quando tiver um jogo. E você consegue, através de mídia social, avisar as pessoas do que vai acontecer e as pessoas conseguem se programar. Você consegue deslocar forças como polícia e defesa civil antes do incidente acontecer. Porque depois que já aconteceu, para você mandar polícia, para você mandar defesa civil, para você mandar guarda municipal é complicado. Isso o que é? É big data. A gente está correlacionando um caminhão de dados diferentes e chegando, usando, cruzando esses dados, toda a base histórica de dados que necessariamente não estão estruturados, não estão juntos. A gente estrutura esse negócio todo e dá para ele um insight do que vai acontecer. Isso é um outro exemplo. A gente tem soluções, por exemplo, de melhoria de trânsito. Quem dera a gente tivesse aqui, isso aqui em São Paulo. Você pega, bloqueia uma rua e você sabe qual é a melhor alternativa para escoar o trânsito naquele horário do dia, naquele dia da semana, com aquelas características de tempo, qual é a melhor forma de você escoar, porque a quinta é diferente da terça, que é diferente da sexta. Bom, para fechar, tem um último vídeo? Para fechar, a gente, de tempos em tempos, a gente faz um trabalho chamado chamado Five in Five. Quais são as cinco coisas que vão mudar a forma como as pessoas vivem, como as pessoas interagem? De novo, a gente, há 21 anos consecutivos, a IBM é a empresa que mais registra patente no mundo. Se você chegar lá no edifício que a gente tem na tutoia, você vai ver cientista, você vai ver vendedor, tem um pouco de tudo. Você vai ver as pessoas andando assim. Então, às vezes, a gente tem essa imagem de uma empresa centenária, a gente acha que uma empresa centenária é uma empresa tradicional demais? Não. Eu sempre brinco e falo, olha, a IBM é uma empresa mais nova que essas empresas de internet que estão por aí. Primeiro que ela é muito maior. Segundo, que uma empresa que tem 100 anos, ela só continua sendo uma das maiores empresas do mundo, uma das empresas mais rentáveis do mundo. Uma empresa que é líder de patentes, se você pegar o segundo colocado, fica 40% a menos de patentes do que a IBM, que é a Samsung. Você pega as outras empresas, elas normalmente vêm a gente para comprar patentes. Então, a IBM é uma empresa totalmente inovadora, uma empresa jovem. e eu faço essa brincadeira às vezes porque eu falo, olha, a gente que tem 100 anos já nasceu de novo várias vezes. Então, o que a gente tem hoje em novidade em tecnologia, a gente é muito mais moderna do que muitas dessas empresas que estão na moda. Então, eu queria mostrar esse vídeo para poder fechar. 5 anos depois de agora, você será capaz de tocar o seu celular. Computers vão poder não só olhar para as imagens, mas entender. O computador, o que acontece? O computador vai saber o que eu gosto de comer melhor do que eu faço. Computadores vão ter um sentimento de smell. Com a respeito com a tecnologia e a tecnologia. O computador hoje são apenas grandes calculadores. Eles calculam muito rápido e eles calculam muitas e muitas de dados, mas eles realmente não pensam. Então, eu acho que o computador é em sua forma Como nós conseguimos computadores comportar e pensar e interagir como as pessoas fazem? Se um computador pode experimentar sua ambiente, por definição, pode actuar para melhorar e essa é uma única capacidade comparada com o que temos hoje. Em hoje, nós sempre nos oferecemos perfeitos porque nós não temos toda a informação. O que os sistemas cognitivos nos permitem é poder coletar essa informação do que é visto, do que é ouviado, do que é sentado, e usar essa informação para proporcionar uma resposta mais acerta para o problema dele. É meio louco você achar que você vai poder sentir através do seu computador, do seu telefone, que o seu telefone vai ter a capacidade de... vai ter a capacidade de sentir cheiro, mas isso é verdade. Você pega os laboratórios da BMI em Nova York, as pessoas estão trabalhando em algumas coisas que são surpreendentes. Na hora que você está falando no telefone, você emite partículas. Então, se o seu telefone tiver a capacidade de detectar essas partículas e vai ter, isso está sendo desenvolvido, ele vai chegar para você e vai falar amigão, você vai ficar doente. Porque antes de você ficar doente, você já começa, você já está com... antes dos sintomas aparecerem, você efetivamente você já está doente. Então, eu gostei aqui, acho que quase meia hora, eu queria dar uma ideia. A gente fala muito de tecnologia, fala de hardware, de software, de serviços, a gente fala de rede social, a gente fala de cloud, a gente fala de mobilidade, a gente fala de big data, mas eu tentei dar um pouco da noção de como isso vai transformar a vida das pessoas e tentei vender um pouquinho para vocês o que é a IBM, que ela é muito mais do que uma empresa de computadores, de software e de serviços, ela é a maior empresa de tecnologia para empresas do mundo, a gente não vende device, a gente não vende laptop, a gente não vende computador, desktop mais, mas a gente, para a empresa, a gente é a maior empresa de tecnologia do mundo. Espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha dado alguma novidade para vocês aí. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Fico aqui? Alô? Eu sento aqui, como é que faz? Pode sentar, por favor? Esse foi então o Rodrigo que é de presidente da IBM do Brasil, ele vai continuar um pouco para o nosso debate, vai aceitar aí perguntas da plateia. Rodrigo, sempre fico muito empolgado com as suas apresentações, uso os vídeos da IBM, inclusive, se alguém quiser ver o vídeo do Diopard que o Rodrigo mencionou, é só no YouTube, tem na versão aberta, tem o Diopard e o IBM, é muito interessante. E eu fico só aguardando a versão da Watson que vai mostrar o resultado do jogo para a gente saber quanto antes quem ganha essa Copa, né? Queria agora convidar, por favor, Ana Paula. Ana Paula, ela é presidente da ACG, ela vai sentar aqui conosco, que é uma organização que visa o crescimento das empresas e ela também é vice-presidente para a América Latina da Merrill, da DataSite, e vai explicar um pouco dessas suas funções. Obrigado, Ana. Obrigada, Luiz. Eu acho que hoje, como a gente focou em tecnologia, eu não vou poder deixar de falar da Merrill e o DataSite. O DataSite é um data-roup virtual e hoje, né, o Rodrigo falou que as informações praticamente que passam pelo mundo estão em manoeuvre. O data-roup virtual, aqui com o foco mais corporativo, ele é usado hoje globalmente para que as empresas que vão ser compradas, preparadas, enfim, ou vendidas, possam ser auditadas. Eu comecei a poder usar o DataSite no Brasil, é uma empresa multinacional que foi criada quando a Ellen incluiu em 2002, onde todos os papéis, todas as documentações da Ellen precisavam ser auditadas de uma forma global e segura. Com isso, a gente nasceu o DataSite. É um data-roup virtual que hoje facilita a comunicação global e a segurança dos negócios. Hoje, eu me dei um pouco a minha apresentação por causa da apresentação do Rodrigo, tentando mostrar que realmente a tecnologia ela não só hoje é usada para a comunicação das pessoas, mas para a comunicação das empresas, para o desenvolvimento dos negócios, para a segurança desses negócios. Então, hoje o papel, fazer uma auditoria física, por exemplo, uma sala de guerra de papel é impossível de se pensar. Isso é uma coisa que começou há 10 anos atrás, que foi evoluindo nesses últimos 10 anos de uma forma inacreditável. O papel hoje, uma auditoria em papel é praticamente inexistente. A gente vê aquela foto de 2005, de 2013, a mudança do comportamento, não só das pessoas, mas das empresas, da troca de informação. Então, eu acho que eu fiz parte desse, assim, construindo o Deraçai do Brasil como uma empresa tropicalizada aqui, a gente viu que o Brasil também cresceu de uma forma, se desenvolveu de uma forma muito rápida e se alinhou de uma forma muito rápida com esse desenvolvimento tecnológico. Eu não sei, eu acho que a gente, é difícil competir aqui com a apresentação do Rodrigo, até porque a maior cabra, tinha bem menor, mas é gostoso você fazer parte de uma empresa que trouxe a tecnologia, que inovou as comunicações e que fez a diferença no desenvolvimento de negócios. Isso é o Deraçai. Eu acho que, você quer que eu fale um pouco do ACG também? Tá. O ACG, ela nasceu Association for Corporate Growth, acho que é uma das razões também de eu ter sido convidada hoje. É uma situação que, globalmente, existe há mais de 50 anos, são, hoje, quase 58 capítulos, escritórios, né, onde o objetivo, justamente o objetivo da ACG Brasil é desenvolver melhores práticas, desenvolver a indústria de private action, de venture capital, desenvolver a indústria de aquisições e fusões, desenvolver a governança corporativa dentro das empresas, mas no quê? No mercado de middle market e de middle market um pouco menor. A gente descobriu no Brasil, pelo menos assim, o que eu tenho visto nos últimos três anos ou nos últimos cinco em que a gente vem construindo a ACG, existe, acho que, uma falta de comunicação para middle market e para o mercado menor é do Brasil para o resto do mundo. Falta uma preparação para que as empresas consigam ser conhecidas, consigam ser compreendidas pelos investidores de fora, porque, obviamente, os investidores grandes, os grandes grupos, Carlyle, Advent, enfim, eles, obviamente, têm um acesso, é o P&P, como a gente chama, têm um acesso muito mais fácil. A missão da ACG é justamente conseguir preparar as empresas de várias formas, ter conteúdo no que a gente desenvolve, mas, principalmente, conseguir fazer matchmaking entre o que tem aqui no Brasil, as empresas que estão sendo desenvolvidas aqui, que têm muitas, muita coisa boa, mas que não são conhecidas e não têm nem acesso aos investidores externos. Então, essa é uma missão, inclusive, nós é vice-presidente da ACG, que é desenvolver o mercado brasileiro de middle e abaixo do middle, fazendo com que os investidores de fora conheçam as empresas. Então, seria uma ponte de comunicação entre o que está aqui no Brasil e o que está fora. A ACG está no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, enfim, a gente cresceu de uma forma muito global. E o Brasil, a ACG Brasil atua na América Latina. Eu também estou tentando trazer essa comunicação para a América do Sul, especialmente, porque também não existe essa comunicação. Então, é basicamente isso, a gente quer trazer um pouco de... Eu mudei, né? Um pouquinho a tecnologia, o conhecimento, o desenvolvimento e uma associação que vai tentar fazer com que toda essa tecnologia, tudo que é criado aqui, seja conhecido. Agora, vamos tentar com que seja conhecido de uma forma preparada e objetiva para os investidores de fora. É isso mesmo. Obrigado, Ana. Esse ano, a Campus Party tem esse mote do empreendedorismo, então, por isso que achei importante também a tua visão sobre isso. E na fala do Rodrigo, ele apresenta que a IBM comprou mais de 100 empresas nesses últimos anos e eu acho importante também, Rodrigo, comentar um pouco da visão e das ações da IBM para esse público de startup e de empresas incipientes. Então, se você puder comentar um pouco, por favor. A gente tem um programa que a gente roda mundialmente e anualmente chamado Smart Camp que é a gente faz uma competição entre as startups e a gente seleciona algumas para poder investir e para poder prover essas empresas não só de tecnologia mas acesso aos nossos laboratórios porque a gente acredita que essas empresas em algum momento podem ser empresas maiores e que podem ajudar a desenvolver a própria tecnologia da IBM. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que hoje é uma empresa que é pequena ela é nossa cliente hoje da nossa cloud que hoje pouco a gente sabe mas é a empresa de cloud que mais tem clientes no mundo é a cloud da IBM que é uma empresa de cloud que a gente comprou mas a nossa cloud que a gente já tinha que é a nossa cloud mas a empresa que a gente comprou que se chamava Softlayer tem essa empresa que eu acho que é um ótimo exemplo do porquê que é interessante para a gente participar disso o nome dessa empresa é Audio Monitor e o que que ela faz o cara criou um algoritmo que consegue identificar todas as músicas que estão tocando em todas as rádios do Brasil hoje no Brasil você tem cerca de 3.500 rádios e através de sistema ele consegue saber o que está tocando então ele abre uma tela para você e consegue falar assim você quer saber é aonde que está tocando o Luan Santana agora no Brasil aí ele abre uma aba tem um aumento de cantinho lá do Luan Santana quando vai lá e põe por que que isso por que que isso é importante isso é importante por aspecto do direito autoral hoje se você tem uma banda ele falou que a ideia é porque ele estava patrocinando uma dupla sertaneja e ele falou poxa você paga para a rádio tocar a música você paga para a rádio tocar a música e você não sabe se o cara vai tocar tua música ou não hoje existe um monitoramento feito em 150 rádios e esse é o mercado bilionário então os números que me deram eu não sei se é verdade o Luan Santana se ele não fizer show se ele não vender o disco se ele não fizer nada o cara ganha 200 mil reais por mês só de direito autoral que é uma média lá que o ECAD que a organização a entidade responsável por organizar isso faz então o que que ele quer fazer ele quer ir para os artistas ele quer ir para as gravadoras e quer falar eu te digo o que que está tocando onde te traço o gráfico e te mostro tudo mas ele quer ir um passo além hoje se você tem imposto de gasolina com a nova lei que foi publicada você tem que até o dia 10 do mês fornecer para o ECAD que é essa entidade de direitos autorais a lista que foi tocada e você tem que pagar mesmo que você esteja no imposto de gasolina então toda empresa hoje tem que fornecer o playlist que ela está tocando e tem que pagar direito autoral em cima então isso isso é uma confusão não é nada isso é um mercado inexplorado é tudo é na confiança e ninguém sabe então esse é um produto que eu acho que por exemplo vai revolucionar porque que é interessante para a gente bom primeiro está na nossa cloud se esse negócio é um negócio desse tamanho vai virar desse tamanho depois vai virar um cliente maior segundo eu posso discutir se vale a pena comprar ou não 5% da empresa 10% da empresa às vezes vale a pena comprar a empresa inteira cada caso é um caso terceiro ponto é que é o que eu acho mais interessante você consegue fazer a empresa melhor porque tem mais de 3 mil cientistas tem um cientista aqui no Brasil tem mais de 150 mil técnicos na empresa você pode chegar e ajudar o cara a fazer um produto melhor desde a parte técnica até a parte de design a gente tem um laboratório de design então você pode ajudar a fazer o produto dele um produto mais mais fácil mais amigável de interagir então para a gente é fundamental é fundamental o investimento em startup o suporte o suporte a essas empresas acho que um ótimo exemplo é o próprio Facebook porque a Microsoft tentinha o investimento feito no Facebook lá na sua origem então eles viram que aquilo podia ser alguma coisa que seria grande lá na frente então acho que é super interessante a gente dá uma atenção enorme para isso não é perfeito porque é muita coisa é muita empresa então você realmente tem que ter alguma coisa diferente você tem que ter um produto que realmente mostre para a gente que é alguma coisa que pode que é inovadora que não existe hoje e que pode estourar Obrigado Rodrigo aqueles aqui da plateia que são empreendedores fica uma dica aí de visitar o site da IBM Smart Camp eles tem eventos aí pelo Brasil e como o Rodrigo falou a IBM tem uma grande estrutura que pode também oferecer as startups selecionadas como o Cloud então pode ser aí uma dica para vocês eu queria saber se alguém da plateia tem alguma pergunta ou gostaria de fazer alguma pergunta já temos aí alguma pergunta só vou pedir para você falar o seu nome e organização se tiver por favor bom dia meu nome é Fábio eu sou de Santa Catarina eu trabalho na HACO Etiquetas minha pergunta para o Rodrigo é sobre o Big Data hoje eu trabalho como analista de BI eu queria saber como o Big Data vai melhorar o BI ou se ele vai substituir o BI ou se ele vai se incorporar no BI olha a gente na verdade a gente não usa mais o conceito do BI na IBM a gente usa o conceito do BIO que é Business Analytics e Optimization o BI é uma coisa mais de insight através de uma análise dos dados e o BIO já é o segundo step do BI que é análise preditiva você vai conseguir fazer previsões de alguns cenários usando dados históricos e usando informação real time deixa eu te dar um exemplo a gente já está fazendo isso para banco hoje você pelo comportamento do cartão de crédito do cara do que ele está usando o cartão da forma que ele está pagando da data que ele está pagando da região onde ele mora da idade dele do tipo de emprego que ele tem você começa a cruzar os dados e fala esse cara vai deixar de pagar o cartão daqui a seis meses e você faz uma ação proativa em cima do dinheiro dele porque quando o cara perde o emprego ele muda o comportamento do uso do cartão em vez dele pagar a loja ele começa a pagar conta de casa e jogar para o cartão se ele está em uma cidade que você sabe que é uma cidade que tem um alto índice de desemprego você sabe que o cara tem uma chance de ficar desempregado mais tempo se ele está em uma cidade se ele está no interior de São Paulo por exemplo em que tem mais emprego do que tem na cidade de São Paulo você sabe então você pode cruzar um bando de informação que uma pessoa simplesmente olhando não tem a capacidade você consegue fazer uma análise preditiva você chega para o banco e fala está vendo essas mil pessoas aqui eles vão ser os seus o teu contas a receber que vai estar em aberto daqui a seis meses com maior probabilidade com probabilidade de 95% esse grupo de 50% esse grupo de 30% então o BI antigamente o conceito do BI ele era muito mais para dizer olha está vendo você tem hoje um problema que você tem mil pessoas que não estão pagando dessas mil pessoas elas estão concentradas nessa cidade elas estão concentradas nessa idade média e a gente acha que é por isso que eles não estão pagando se você puder antecipar isso você já vai monitorando você já vai reduzindo o crédito dele ou você já vai trabalhando proativamente com ele para parcelar porque se tem a primeira coisa que alguém deixa de pagar é o cartão de crédito a pessoa não deixa de pagar a conta de luz a pessoa não deixa de comer a pessoa não deixa de pagar a conta de água mas o cartão de crédito é a primeira que começa a rolar por isso isso é muito importante dê o exemplo do cartão de crédito porque eu estou muito em banco porque os bancos são grandes clientes nossos e esse é um assunto que vem muito à tona no mundo de hoje em que crédito está se expandindo esse é um foco grande e os bancos eles falaram não o BI para mim é super importante mas eu quero ir um passo além eu preciso prever o que vai acontecer então aí o nascimento da sigla do BIO Business Analytics and Optimization os dois lidam com Big Data a diferença é que esse usa além de usar uma quantidade enorme de informação usa real time e tem um algoritmo complicado para poder fazer previsão obrigado Rodrigo excelente pergunta obrigado e nos deu a oportunidade aí de entender um pouco a evolução do BI tinham mais três pessoas ali se puderem falar um pouco o nome e a instituição por favor obrigado oi bom dia meu nome é Pedro eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina queria fazer uma pergunta para o Rodrigo fazendo um link com uma palestra do Fábio cientista chefe da IBM e aí ele falou um pouco sobre a curva hype que tem uma fase inicial de expectativa isso aqui é muito legal depois você passa para o nossa isso aqui é demais daí você vai para a depressão nossa isso aqui é horrível depois você passa para o acho que isso aqui serve para alguma coisa e atinge o equilíbrio e aí eu queria saber como é que a IBM do ponto de vista estratégico como é que você trabalha com essa com o seu portfólio de tecnologias sabendo que uma coisa vai ter em alta outra hora ele vai ter em baixa você disse que vocês venderam várias coisas e compraram várias startups outras empresas então como é que vocês trabalham isso aí vocês estão vendendo em baixa comprando em alta como é que trabalha esse portfólio de desenvolvimento de tecnologia eu sempre brinco que tecnologia essa teoria do Fábio é sensacional espero que você tenha gostado da apresentação dele ele é meio maluco mas um cara extremamente inteligente brilhante eu brinco que a curva da tecnologia é igual a curva do casamento no primeiro momento é divertido é sensacional é hiper aí fica melhor aí depois começa a piorar e você tem que vender e o segredo de você de você se manter é você injetar inovação a gente a nossa história é uma história de reinvenção então se você pegou o comecinho da palestra você viu que a gente já vendeu balança e fatiadora de frios imagina se a gente estivesse vendendo isso até hoje existe né então você vai lá na padaria você corta frio e você pesa o frio antes de pagar mas imagina eu hoje presidente da ABM falando olha a gente vende balança e vende cadê a tecnologia isso era tecnologia na época seria uma cortadora de frios preditiva ela avalia quem está chegando já sabe o que ele vai pedir pois é mas a gente passou a vida inteira identificando para onde estava indo a tecnologia e se desfazendo desses negócios no ano no final da década de 80 início da década de 90 a gente não viu isso acontecer então no início da ABM foi na década de 80 eleita a empresa mais admirada do mundo e 5 anos ela quase quebrou 5 anos depois porque o mercado saiu da plataforma alta para cliente servidor hoje está voltando você perguntar o que mais vende servidor que mais vende hoje na ABM no mundo é mainframe eu vou falar pô mas mainframe hoje mainframe roda absolutamente tudo e é uma caixinha como qualquer outra só que a confiabilidade e a velocidade é muito maior do que qualquer outra coisa e agora é muito mais caro tem servidor de 15 milhões de dólares uma caixinha é onde você roda tua conta corrente eu tenho certeza só que você não tem onde você acessa teu internet banking mas você nem sabe então tem algumas histórias que são interessantes na década em 2002 a gente tomou a decisão de vender a divisão de PC a gente era segundo colocado mais ou menos é o líder era era compact e a gente ficava competindo com HP lá em segundo em terceiro e a gente virou e falou quer saber vou sair desse negócio era um negócio que estava difícil fazer dinheiro tinha uma margem muito mais baixa do que os outros negócios a gente virou e falou por que que a Dell por que que a Dell está crescendo porque a Dell tem uma capacidade uma rede de logística melhor eu estou no negócio de logística não eu estou no negócio de inovação então a gente resolveu vender a divisão todo mundo falou vocês são malucos estão vendendo a divisão de PC é uma divisão que é importante porque ela é uma porta de entrada para as empresas o que que aconteceu a gente se você ler o paper nosso a gente efetivamente vendeu em 2004 se você olhar o paper da venda o que que a gente disse está no reporte anual do LM é um negócio que vai se comoditizar vai entrar em declínio por conta da introdução de telefones com a capacidade computacional e por conta da introdução de a gente não chamava de tablets a gente chamava de pads o nome do laptop da IBM era ThinkPad e a gente e a gente já falava que você você ia começar a ver a introdução de pads com touchscreen então a gente viu que esse negócio hoje é um negócio que cai 10% ao ano nenhuma empresa quer estar no negócio e que a receita vai cair 10% ao ano então as empresas a Dell fechou capital a própria HP Repórter que está perdendo receita e perdendo margem é todo ano os produtos podem continuar sendo produtos bons mas se você olhar para o acionista o acionista que é uma empresa que cresça receita e cresça lucro porque ele quer botar dinheiro no bolso deixou de ter inovação pelo menos uma inovação minimamente disruptiva e passou a ser um negócio comoditizado e aí você tem outros exemplos a gente acabou de vender sabe o que? nossa divisão de servidor x86 servidor Intel a gente falou quer saber? a gente competia mundialmente com HP e com a Dell também servidor só que servidor de baixa plataforma é negócio que está comoditizando negócio que está ficando cada vez com preço mais achatado eu não vou vender x86 processador x86 mas tudo na cloud o cara não quer mais uma caixa na casa dele na empresa dele para poder processar para aquele tipo de coisa não interessa onde está então a gente vendeu para o Lenovo que hoje que a empresa que comprou a nossa divisão de laptops e desktops foi a empresa que comprou em 2004 ela veio agora e comprou que agora ela é líder mundial em produção de PC ela é maior que HP ela é maior que a Dell e ela comprou agora a divisão de servidores de baixa plataforma que a gente acha aqui como a de tesouro e aí existem outros exemplos a gente vendeu nossa divisão de HD para Itachi a gente vendeu a divisão de LCD a gente vendeu o ponto de venda se você vai por exemplo hoje no Pão de Açúcar ou na Zara a maquininha que registra o ponto de venda ele é uma máquina IBM a gente falou não tem mais muita inteligência ali eu estou interessado nos dados que são gerados ali e de fazer cruzamento de informação e usar para outra coisa mas para ter os dados eu não preciso da máquina a gente vendeu para a Toshiba a Toshiba foi lá e comprou a gente comprou ano passado a SoftLayer que é uma empresa de cloud que ela ela é uma empresa ela ela era a maior empresa privada de cloud a gente falou eles têm uma uma coisa sensacional porque eles construíram a cloud do zero assim a Amazon construiu a cloud dela a AWS porque ela tinha ela viu que o negócio dela era varejo mas ela tinha capacidade ociosa e resolveu adaptar aquilo a Microsoft a mesma coisa as duas tem produtos fantásticos mas a gente arrumou uma em que você fala quer saber vale comprar está no momento certo porque ela ela é grande mas não é gigante e a gente consegue escalar e ela é totalmente flexível provisionamento em uma hora você pode entrar e comprar de graça você tem um try and buy é uma coisa totalmente diferente então a gente foi lá e comprou então a gente está nesse negócio a gente a gente diz que seja lá o que você faz hoje em tudo não só em tecnologia em algum momento vai aparecer alguém que vai fazer mais barato e vai fazer melhor isso é uma coisa que a gente tem certeza então com certeza eu sei que ano que vem a gente vai vender alguma coisa e vai comprar alguma coisa e a gente faz isso constantemente todo mês tem gente analisando o que está acontecendo a resposta está longa mas foi muito boa e corroborando aí a visão também do cientista lá da IBM uma curiosidade quantos aqui são da época que o HD era chamado de Winchester só uma curiosidade numa palestra do Rodrigo parece que o Winchester era o sobrenome o Winchester na verdade o prédio da IBM em que você tinha os cientistas que desenvolveram e criaram o HD o HD é uma invenção nossa ficava no Winchester Boulevard e por isso que foi dado o nome de Winchester para o HD não me sei qual era o tamanho que era mas eu quando tive meu primeiro computador acho que o HD tinha 200 mega não era não era muito menos era 5 eu sei lá eu não me lembro era um XT o computador que eu tinha um PC XT lembra disso? muito bem só uma curiosidade temos ainda algumas perguntas ali atrás certo? por favor falar o nome e a organização obrigado alô meu nome é Thiago eu sou de Florianópolis eu tenho uma fábrica de software lá em Florianópolis e muito legal ver você falar sobre Big Data mais um lado corporativo assim a gente viu várias palestras Twitter, Facebook vocês também fizeram uma implementação mas a parte de software ali com o banco e com a parte de câncer como é que vocês tratam isso por exemplo com o cliente de vocês com o banco a gente vê muito aquela história da proteção dos dados internos a gente sofre com o cliente não meus dados vocês não tocam aqui ninguém mexe e vocês só podem ler poucas coisas então é muito difícil fazer um analytics em cima disso e fazer uma previsão vocês tem parcerias assim vocês trabalham dentro da empresa como é que é essa a gente a gente tem todo tipo de parceria né se você pegar os principais bancos hoje no Brasil eles todos usam usam nossas soluções de Big Data e de e de analytics existe uma paranoia enorme em cima de segurança em cima de privacidade de dados isso vai aumentar cada vez cada vez mais o que a gente faz a gente tem gente que se você chegar por exemplo para um dos bancos e perguntar o cara vai falar esse cara trabalha para mim esse cara não trabalha para mim não ele é funcionário da IBM mas trabalha dentro do banco ele tem documentos que ele assinou porque ele tem acesso aos motores ele que ajudou a desenhar escrever vários dos motores ele trabalha dentro do banco e ele por isso ele precisa ele precisa ele precisa como se diz ele precisa às vezes até assinar um um documento para garantir que nada daquilo vai ser divulgado não tem como né os bancos até às vezes eles restringem acesso à informação mas eles falam olha vou te dar acesso por uma janela de 30 dias para você entender acessar fazer o tal depois eu fecho assina aqui esse documento e a gente tem muita tecnologia para prevenir que até mesmo um funcionário nosso ou do banco acesse ou mexa em alguma coisa então hoje você tem um Big Brother absolutamente enorme se alguém chegar e acessar você tem hoje sistemas de segurança que conseguem alertar na mesma hora e conseguem avisar o que está acontecendo e por que então é muito difícil hoje alguém alguém fazer alguma coisa e você não conseguir pegar tentam a gente vai lá ajuda o banco a gente vai lá identifica e trava então a gente tem o que a gente chama de hacker ético então tem grupo de hackers na IBM que ficam o tempo todo o banco contrata a gente para fazer isso o tempo todo tentando penetrar de tudo quanto é jeito criar problema derrubar tem hora que a gente fala olha a gente tem um negócio novo aqui que é mais complicado se a gente fizer isso pode derrubar melhor fazer sábado à noite a gente avisa que a gente vai fazer o cara tá bom faz sábado à noite uma hora da manhã a gente vai lá e pum aí o cara fala porra tá vendo podia ter derrubado aí fala por que que eu faço porque esse negócio vai aparecer e se você olhar no Brasil o sistema financeiro no Brasil é um dos mais desenvolvidos do mundo e por causa disso cerca de metade de todos os vírus dos malware que são colocados eles nascem no Brasil então existe uma paranoia muito grande por conta disso muito bem obrigado eu estou notando que quase todas as perguntas estão vindo do sul tem muita gente do sul aqui só por curiosidade ah legal sejam bem vindos aí próxima pergunta por favor bom dia meu nome é Leonan sou do norte de Belém falar nisso sou do curso de licenciatura em computação e enfim dou aula para criança de 7 anos ou 14 15 e a minha pergunta dentro dessa temática se a IBM tem além de computação cognitiva se a IBM tem tecnologias assim voltadas para como eu posso dizer tecnologias educacionais mas dentro dessa cognição da criança dentro dessa área o que a gente tem o que a gente tem computação cognitiva especificamente a gente ainda ainda não entrou na parte educacional no lado do desenvolvimento cognitivo da criança não isso a gente ainda não entrou mas para mim é um caminho é um caminho sem volta inteligência artificial é uma coisa que vai ficar cada vez mais presente na parte na parte educacional o que a gente tem é aporte de tecnologia através da nossa área de cidadania corporativa para ajudar o desenvolvimento educacional de crianças através do uso de tecnologia não especificamente de computação cognitiva a gente tem tem software a gente às vezes doa serviço tem vários tipos se você entrar no site da IBM e procurar toda a parte de cidadania corporativa você vai ver o que a gente tem feito e existem existem não me lembro de cabeça mas existem várias partes do país São Paulo Sul Nordeste projetos nossos em parcerias com ONG com entidades do governo para melhoria da educação não só para criança mas educação profissionalizante também por exemplo um exemplo de que a gente fez muito no passado a fundação da Viviane Sena aqui em São Paulo a gente tem um foco enorme em desenvolvimento e educação até pela nossa cultura interna se vocês olharem na semana passada saiu uma publicação da Fortune que diz que a IBM foi a segunda melhor empresa do mundo na formação de líderes pouca gente sabia disso atrás da Procter & Gamble então para a gente se você está no setor de tecnologia de inovação de verdade não tecnologia de desenvolvimento de computador mas tecnologia no sentido mais amplo da palavra inovação educação é a base talvez isso que esteja aliás precisando nesse país investimento maior em educação Obrigado temos mais uma pergunta ali por favor fala o nome e a organização de onde veio Obrigado Meu nome é Gilmar eu sou da Prospect Brasil aqui em São Paulo mesmo estava falando bastante de segurança de dados a gente também tem bastante informação sobre quando você tem em redes sociais mesmo como que esses dados são expressos a IBM já tem algum caso que vocês conseguem trabalhar os dados por exemplo de um banco ou de alguma outra empresa juntamente com os dados que você consegue conectar nas redes sociais já tem alguma coisa que vocês conseguiram fazer associação desse tipo de dados deixa eu só entender associação do dados de rede social com dados por exemplo de um cliente do banco misturar as duas coisas exatamente conseguir fazer alguma associação disso de uma pessoa não olha a gente a gente já foi além a gente está trabalhando em alguns pilotos em que você em que você pega um cliente você olha esse cliente você vê tudo que tem na rede social dele tudo que está exposto e é público e você consegue traçar o perfil dele psicológico então você você consegue saber o que é que esse cara está mais interessado se ele quer um financiamento para 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 comprar um carro ou se ele está em uma fase que ele teve filho e ele precisa de financiamento escolar e a gente vai mais além você consegue virar e falar qual é a rede qual é a rede dele a rede dele são essas pessoas esse cara tem bom crédito e a rede dele são pessoas que tem bom crédito é mais fácil dar crédito para alguém que é amigo de alguém que tem bom crédito do que para alguém que não tem bom crédito esse negócio está ficando uma uma está tomando uma proporção gigantesca então big data está tomando uma proporção gigantesca porque você está tomando decisão não só com os dados que você tem dentro da empresa mas tudo que é público e eles já estão fazendo já tem empresas que já estão bancos já estão começando a trabalhar com isso muito obrigado Rodrigo temos mais perguntas da plateia mais alguém do sul não a Ana Paula ela trabalha na Merrill que passou por um processo de transformação uma das primeiras perguntas foi sobre o ciclo das empresas e dos negócios que eles tem lápis e depois precisam ser renovados será que você podia relatar um pouco como aconteceu isso com a Merrill por favor acho que reiterando o que o Rodrigo falou a Merrill nasceu em 68 nasceu com gráfica gráfica para mercado financeiro ela nos últimos 30 anos migrou para desenvolvimento de software mas sempre focando na segurança da informação software para cortes americanas para escritórios de advocacia mas sempre esse foco de controle que a gente chama de public printing aquela gráfica segura só que em 2000 mais ou menos a empresa praticamente estava tendo prejuízo e precisaria realmente continuar inovando para não desaparecer foi aí que nasceu o DataSite e o DataSite nasceu em 2002 mas hoje a gente já está na versão 7 e mesmo na versão 7 dois meses depois já está desatualizada então realmente a tecnologia trabalhar com tecnologia desenvolver tecnologia e se manter na tecnologia hoje é uma missão é uma luta e obviamente a inovação como o Rodrigo falou é fundamental mas é o mercado em que você tem que estar sempre para frente então eu vejo hoje manter a empresa no Brasil sendo competitiva competitiva na América Latina inteira com produtos que vem com data que tenha tecnologias similares aí você tem questão de preço questão de outras ferramentas dentro da plataforma então é uma luta a IBM hoje está de parabéns por estar tantos anos inovando mas eu sinto isso diariamente a versão 7 saiu há dois meses atrás a gente já tem que fazer a 7 mais e a gente já tem que ter a 8 tem uma equipe desenvolvendo isso porque senão a empresa não vai para lugar nenhum desenvolvimento de negócio eu acho que bons negócios empresas que também se estruturam para se desenvolver o mercado brasileiro ele vai ficar cada vez mais forte eu vejo isso pela CG eu vejo isso pelo próprio Data Room porque eu posso dizer que desde 2008 eu participei com a nossa plataforma de praticamente todas as operações de compra e venda de empresas no Brasil não vou nem dizer o mundo mas eu estou dizendo de mim América do Sul inteira eu praticamente participei e digo que a plataforma operacionalizou auditorias e possibilitou vendas pela tecnologia mas vocês que estão aqui provavelmente todos querem desenvolver se desenvolver conseguir investimento e com certeza construir esse país melhor eu acho que esse é um país muito fértil com pessoas muito criativas e enfim o que eu quero dizer para vocês continuem persistindo desenvolvendo porque esse é um bom país para para crescimento né então é nessa mensagem que eu queria passar obrigado Ana sempre inspirador aí na sua fala eu fiquei pensando muito quando o Rodrigo comentou do sistema preditivo que a UBM construiu para a prefeitura do Rio de Janeiro o que a UBM poderia fazer para esses grandes eventos grandes aglomerações são a Copa do Mundo e as Olimpíadas então Rodrigo vocês já tem algo ou tem pensado em algo para esses grandes eventos tem muita coisa né acho que quando você fala de um evento você não está falando só do evento você está falando do entorno do evento então você está falando de mobilidade urbana você está falando de segurança então deixa eu dar um exemplo de segurança que eu acho que é fundamental isso se você pega a polícia civil a polícia investigativa ela já usa a nossa solução a gente tem um software chamado iTunes que é um software que cria correlações entre as pessoas para você determinar quem é suspeito e quem não é para você fazer o registro em Nova York a gente fez uma coisa muito interessante hoje Nova York é uma cidade muito mais segura do que era há 15 anos atrás e tem muita tecnologia por detrás tem um vídeo do Youtube que se vocês procurarem IBM Nova York solução para polícia tudo em inglês tem um vídeo que é engraçado que mostra um criminoso indo na direção de uma loja de noite para assaltar a loja pegando um revólver pegando a arma tudo o policial olhando no computador o negócio indo para a frente da loja quando o bandido chegar lá o policial está sentado na porta da loja na frente do carro da polícia tomando um café o cara chega olha para o policial o policial aí o cara dá a minha volta e vem embora então a gente está fazendo análise preditiva para dizer naquele dia naquelas circunstâncias que região tem mais probabilidade de ter crime e por que para poder deslocar a força policial parece besteira mas isso foi fundamental quem viu o filme My Knowledge Report isso é o extremo mas isso já está sendo feito em Nova York para poder reduzir a quantidade de crime então esse tipo de coisa é fundamental quando você está falando de um evento grande como Copa do Mundo na Copa do Mundo vocês já vão ver alguns centros móveis de segurança que são caminhões que são centros de operações em que eles consolidam tudo que está passando nas câmeras em volta na região eles sabem tudo que está acontecendo eles estão interconectados com a polícia com o bombeiro com tudo muito software por detrás toda a inteligência que está carregada no caminhão a gente não vê de caminhão mas toda a inteligência que está carregada dentro do caminhão dos aparelhos que estão no caminhão você sobe dentro como se fosse uma sala móvel um centro de comando móvel a tecnologia é toda nossa muito bem obrigado Rodrigo pela palestra pelas respostas obrigado Ana Paula também por participar aqui desse evento obrigado a todos vocês pela paciência e pelas boas perguntas então vamos encerrar aqui o nosso painel muito obrigado 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 tchau 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 tchau